Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, na hora do pontapé de saída, na hora do treinador. Hoje viemos a Souto, ao Souto Rolomar, falar com o seu treinador, Ricardo Pachotto. Desde já agradeço a disponibilidade que tivestes para nos receber. Isto não vai passar de uma conversa de futebol. E eu vou começar, Ricardo, treinador de futebol, porquê? Primeiro de tudo, quero agradecer a oportunidade. Dar-vos os parabéns pela iniciativa que fazem neste patamar. E é um gosto estar aqui presente com vocês. Treinador de futebol porque joguei durante muitos anos futebol. E nessa altura nasceu a paixão pelo treino. E o treino verdadeiramente é a minha paixão. Depois o futebol, com a estratégia, com tudo que nós podemos criar à volta dele, tem sido uma paixão que neste momento leva um bocadinho de mim porque dedico-me verdadeiramente a este hobby, que não deixa de ser um hobby, que faço com enorme gosto. Ricardo, és um jovem. Ainda tens bem fresco na mente quando eras jogador. E a minha pergunta é, sente-se mais realizado agora como treinador ou recordas com saudade, se pudesses, voltavas atrás? Já me vais responder que sim, porque era a idade muito mais curta. Mas sente-se mais realizado como treinador ou como jogador? Verdadeiramente sinto-me mais realizado como treinador. De facto, quando nos lembrámos do tempo antigo, dá-nos aqui e ali uma vontade de voltar a jogar e a fazer as coisas que tentávamos fazer naquela altura, porque eu como jogador também não era nada de especial. Agora, verdadeiramente, o que me apaixona mesmo é o treino e é o ser o treinador, o ter a capacidade de poder liderar e criar algo em função daquilo que estávamos inseridos. Tens alguma inveja quando olhas para estas condições que o Souto Gondomar dispõe hoje e a maior parte dos clubes em que tu vais jogar na competição, em comparação com aquilo que te era despenalizado na altura? No nosso tempo as coisas eram mesmo muito diferentes. Não se trata de inveja, mas olho para isto como uma evolução enorme. E como se diz hoje em dia, só não joga quem não quer, porque hoje não nos falta nada. Os clubes tentam fazer tudo para que os jogadores tenham as melhores condições para realizar a paixão deles, porque isto não deixa de ser a paixão deles. Porque aqui está a maior parte, nesta realidade onde é que estou inserido, a maior parte aqui anda por carolice e não tem grandes rendimentos sobre isso e acaba por ser mais a paixão e o gosto por jogar e o gosto por estar com as pessoas e o convívio que o futebol nos dá, que faz com que isto seja uma parte da nossa vida bastante interessante. Ricardo, no tempo que tu eras jogador e olhando para colegas teus, que tu jogaste nas tuas equipas, se eles tivessem estas condições, onde é que podiam ter chegado? Ah, eu joguei com alguma malta que tinha mesmo muita capacidade. Com estas condições de hoje em dia, eles poderiam ter chegado a outros patamares. Associado à capacidade deles, também tinha que haver a vertente cabeça, que todos nós sabemos que no futebol é uma parte fundamental, porque de facto, hoje em dia, quem tiver cabeça e tiver talento, tiver capacidade de trabalhar e de querer sempre superar, com as condições que hoje em dia há, podem sempre conseguir almejar coisas mais altas, não é? É um fato. Ricardo, o teu trajeto como treinador é curto. Vais fazendo o teu caminho natural, fazes um trajeto essencialmente por escalões mais baixos. Sentiste alguma diferença entre competições, entre atletas, daquilo que tu vinhas habituado até aqui e o que encontraste agora? O meu trajeto como treinador começou na formação. Eu comecei na formação no Lousado, em Famalicão. Foi lá que eu comecei como treinador, na altura nos Benjamins. E depois tive a oportunidade de treinar lá os juvenis. Depois daí eu saí para fora, saí para fora de Portugal. Quando regressei, trabalhei como adjunto nos iniciados do Dumiense. E depois fui para a minha terra, o Oeste, onde aí tive a oportunidade de fazer um projeto de quatro anos. Onde tive uma equipa de juvenis. E essa equipa que conseguimos formar nos juvenis acompanhou-me, alguns deles, até ao futebol sénior. Tivemos juvenis, júniors e depois no futebol sénior. Nessa altura tive a aventura de treinar júniors e juvenis na mesma época. Foi uma aventura enorme, uma aprendizagem brutal. Claro que uma ajuda de toda a estrutura, porque tínhamos mesmo que andar sempre a correr para estar nos dois lugares. Depois, no ano a seguir, em júniors, fizemos uma campanha brutal. Aquilo, acho que bateu todos os recordes na altura. E depois cheguei ao futebol sénior no Oeste, aí na divisão de honra. Depois, quando se deu os enlaços do Oeste, aconteceu uma coisa que me estava a perturbar. Foi na minha altura que eu fiz a mudança aqui para a zona de Guimarães. E as constantes viagens de Braga, Guimarães, Guimarães, Braga, aquilo estava a dar um bocadinho de cabo a mim. E eu meti na cabeça que teria que, se quisesse dar continuidade, teria que ser deste lado. Até porque estava mesmo cansado naquela altura de tanta viagem. Aqui foi mais difícil aparecer ou ter a oportunidade, até porque não sou conhecido. E a maior parte do bom trabalho que fiz foi realizado em Braga. Mas pronto, na altura foi pela mão dos sandinenses. Dei-me a oportunidade e este ano o Souto Igão do Mar apresentou-me algo que criou em mim uma convicção. E aqui estou, vou-lhes ajudar. Já me disseste, beijos de Lousada, vais para o Oeste, vais para o Adomiense, vais para o Sandinense, vens para o Souto Igão do Mar. Ricardo, estás-te a ver sem treinar? Esquece-me de um, passei também por Maria da Fonte, na altura do Covid. Ouça, eu vou-lhe ser sincero, eu este ano ponderei seriamente em deixar de treinar. Porquê? Porque, mais uma vez, as melhores oportunidades eram em Braga. E eu, pronto, tenho dois meninos, um deles é muito pequenino e foi muito complicado ter um filho na altura do Covid. E, nesse preciso momento, foi numa fase que eu me estava a licenciar em desporto, que eu acabei a minha licenciatura recentemente. E foi uma fase mesmo muito complicada. E ter que ir novamente para lá, aquilo começou a mexer comigo. E estava, na minha ideia, parar. Mas, ouça, não foi fácil. Não foi fácil porque, como eu disse inicialmente, a paixão pelo treino, gostar de estar no treino, gostar de sentir o balneário, de sentir o calor das pessoas, de tentarmos criar algo, de conquistar, bate mais forte e pronto. E continuo nisto, a insistir e a persistir, que também é importante. Ricardo, nós sabemos, todos nós sabemos, que lidamos com o futebol distrital, que não se ganha muito dinheiro. Isto é muito mais paixão. É difícil lidar com o apoio, dar à família e a ausência do pai para vir a treinar, quando as condições que lhe são proporcionadas são mesmo só emoção, a vontade e a coragem. É uma questão muito, muito, muito pertinente, porque é um facto. Nós, se formos expor na balança as coisas, o que nós, não entrando pela parte monetária, porque a parte monetária é o menos importante, pelo menos para mim, mas entrando na parte da paixão e aquilo que nós perdemos com o crescimento da nossa família, de facto, o futebol, e se nós abraçarmos isto com uma paixão que comeu por, de facto, a paz, abraço, nós roubámos demasiado tempo à família. E isso, queramos, quer não, pode-se vir mais tarde ou mais cedo a refletir, porque não acompanhámos o crescimento, não vemos aquilo que, queramos acreditar ou não, é o mais importante. Mas pronto, continuamos, e eu falo por mim, continuo movido para esta paixão e tenho a sorte da pessoa que está ao meu lado, de me apoiar imensamente nisto, e sem ela também não era possível, porque não é fácil. Com dois miúdos, com o tempo, às vezes, mesmo com o nosso trabalho e com a nossa conjuntura do dia a dia, conseguimos cumprir e estar-nos a levar as coisas de uma forma, como eu digo, dentro do amadorismo, mas o mais profissional possível. Ricardo, mas esta paixão que tu entregas ao clube e esta ausência familiar, que é compreensível e é tolerável, como tu disseste, como bem que seja alicerçada em resultados, é importante também sentir-se que as vitórias te dão conforto e te dão coragem para conseguires nesta atenda. Sim, sim. Aqui o projeto do Souto Igonomar, nós montámos aqui uma equipa nova, e queramos, quer não, isto demora o seu tempo. Os nossos resultados não estão a ser dentro do expectável. Sinto que temos uma equipa que tem uma margem de crescimento enorme e, claramente, que nós, se conseguirmos criar algo aqui no clube, com vitórias, com conseguirmos pôr uma classificação honrosa no patamar o mais acima possível, claramente que isto vai ser sempre o nosso conforto, aquilo que nós vamos perdendo a nível familiar. E é sempre o objetivo. Aqui no clube, desde que entrámos aqui, nós, equipa técnica, o objetivo é potenciar-nos os jogadores que temos e tentar-nos fazer o melhor possível. O melhor possível é pôr a classificação a rosa e discutir todos os jogos. Acima de tudo, sermos uma equipa competitiva. Acima de tudo, sermos um orgulho para quem faz tudo por nós, porque a nível da direção não nos faltou nada. Tudo o que foi planeado na fase inicial estão a cumprir. Tem sido, para mim, uma adminação enorme, porque não conhecia. Era uma realidade totalmente distinta para mim. Mas os homens têm trabalhado de uma forma exemplar. Há que salutar isso também. Entre perderes um balneário ou perderes um jogo, a tua opção vai para onde? Perder um jogo. É mais importante as pessoas. Porque isto, ao fim e ao cabo, o que é que nos futebol nos traz de positivo? É as amizades, é o grupo, é aquilo que nós conseguimos criar. E um jogo é um jogo. Se nós perdermos um balneário, não vamos conseguir nada. E um campeonato são vários jogos. E é importante nós ganharmos mais jogos. Se perdermos um, é um. Às vezes há dias maus, há dias que nós não conseguimos interpretar. Há dias que nós próprios estrandas não temos as melhores opções. Há dias que o jogador, tudo lhes corre mal. Nós este ano tivemos um jogo onde tentámos mil e uma coisas e ela não entrava. E demos, entre aspas, a primeira parte da avança e na segunda parte tentámos tudo, mas ela não entrou. E também, pronto, acabámos por perder o jogo. Agora, o importante é nós termos as pessoas, porque é isso que nos move. E eu se pegar um bocadito naquilo que está à minha volta, eu neste momento tenho aqui quatro jogadores que foram meus nos Júniors em Braga. E eu só lhes liguei para ver se eles me queriam vir ajudar e eles vieram para aqui. Parece uma coisa... Isso vale muito mais que uma vitória. Isso vale muito mais que uma vitória. Isso vale mais. É nós termos pessoas que nos querem ajudar, que gostam de estar connosco e que fazem tudo para que as coisas corram bem. E é isso que o futebol nos dá. Eu tenho amigos do tempo antigo, de quando eu jogava, que ainda hoje às vezes me ajudam numa coisa ou na outra. Isso é que é o importante. E é isso que eu também tento transmitir a todos os grupos que tenho. Porque o futebol, às vezes, é muito mais que um jogo. É tudo que está à sua volta. É tudo aquilo que nós conseguimos abraçar de uma forma calorosa e tirar o melhor e o mais positivo que ele nos possa dar. independentemente de qualquer que seja a classificação que vai acontecer no final do campeonato, para o Ricardo é importante que em Gondomar, ou em Souto Gondomar, as pessoas recordem o Ricardo com saudade. É um objetivo. É o principal objetivo. O Souto Gondomar é um clube recente. Como eu disse há um bocado, tenho trabalhado imenso para evoluir o clube. Acredito que nos próximos tempos vai ser um clube de referência. Tenho uma excelente estrutura aqui à volta, em excelentes condições. E nós, o que foi pedido, foi tentar fazer melhor que o ano anterior. Mas o melhor que o ano anterior é nós tentarmos ainda superar as expectativas, porque isso é que nos tem que mover, isso é que nos tem que levar para patamares de excelência. E nós, no final, conseguimos brindar estas pessoas que acreditaram em nós e que nos deram a oportunidade de estar aqui com uma classificação honrosa, ou mesmo algo que para eles seja muito bom, é o mais desejável e é o principal objetivo que nós temos. Que campeonato é este, Ricardo, em que o Souto Gondomar tem saído? O Souto Gondomar está num campeonato extremamente equilibrado. Tem vários derbis, várias equipas com muita proximidade, e todos nós sabemos que os derbis são jogados de uma forma apaixonada e são imprevisíveis. E, às vezes, um ou outro fator faz toda a diferença. E nestas certas jornadas, e pelo que eu tenho acompanhado, porque, pronto, desde que vim para aqui, para a zona de Guimarães, comecei a acompanhar aqui a zona mais massivamente, e se formos analisar a nossa série, é a mais competitiva. Tem várias equipas com a diferença de pontos entre elas. Nós temos 10 pontos, tem à frente de nós uma equipa com 12, outra equipa com 11, o primeiro tem 16, embaixo já tem duas ou três equipas com 7, e está ali tudo muito próximo uns dos outros. O que prova que, quando ao início se pensavam que iria ser um campeonato fácil, que não é, porque as equipas, e também acho que hoje em dia, mesmo nesta primeira divisão, as equipas já se vão trabalhando bem, têm boas equipas técnicas. Há jogadores que às vezes abdicam de ganhar um bom dinheiro numa divisão em cima, e porque, se calhar aqui, há menos obrigatoriedade de algumas coisas, de alguns compromissos, vêm cá para baixo, e conseguem-se fazer trabalhos espetaculares, e o que eu acho é que vai ser um campeonato extremamente competitivo até ao final. Esta rivalidade que tu disseste, dos dergues, das equipas muito próximas, e nós temos a oportunidade, se quisermos, olhar um bocadinho para trás. Vemos o campo de São de Estevão, mesmo ali ao pé. Esta rivalidade que existe, jornada após jornada, motiva os jogadores para darem sempre mais um bocadinho? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque... Eu, que já estive do lado deles, quando tinha a oportunidade de jogar contra uma equipa que era rival, e eu, nessa altura, tinha sempre o cuidado de olhar para a história, porque mais importante que nós olharmos para eles como rivais é vermos as histórias. E as histórias também nos movem. E hoje em dia continua a ter o mesmo cuidado. Olhar para a história, olhar para aquilo que aconteceu, olhar para aquilo que é esse jogo, para conseguir mexer na cabeça das pessoas e dos próprios jogadores, de forma que eles sintam ainda maior motivação para jogar contra eles. Porque, acima de tudo, é um jogo, mas temos que olhar que é um jogo contra uma equipa que está ao nosso lado ou ao nosso alcance. E no nosso caso em questão, será o nosso próximo adversário, é o primeiro, ainda não perdeu, está a fazer um excelente campeonato, e mais motivação do que essa não pode existir. Disseste há bocadinho que trouxeste quatro jogadores que tinham sido teus jogadores na formação. Como é que fizeste o recrutamento para o teu plantel, e quais foram as maiores dificuldades que encontraste em recrutar jogadores? Olha, eu vou-lhe ser sincero, vou-lhe ser mesmo muito sincero. As coisas correram muito melhor do que eu gostava à espera. Inicialmente, pronto, eu quando tinha saído do Sandinenses, tinha lá um leque de jogadores com muita qualidade. Eu abordei alguns. Desses que abordei, só um é que não veio. Dois é que não vieram. Depois, é isso. Eu já conhecia alguma malta de ver jogos. Foi falando com o presidente, e ele tinha algum conhecimento de alguns, e conseguimos chegar a eles com alguma facilidade. E complementei com uma malta que já conhecia de Braga, porque alguns deles também já estavam comigo em Sandinenses. e conseguimos trazê-los para aqui. E são jogadores que vieram acrescentar a qualidade. E o que é que nós quisemos fazer aqui? Quisemos fazer uma mescla de jogadores jovens, com muita qualidade, com jogadores mais experientes, de outras andanças, e de andar aqui nestas divisões, de forma a que tenhamos um grupo equilibrado nesse aspecto. Daí eu dizer que nós temos uma equipa nova, e é nova, e estamos a construí-la. E é um processo que demora o seu tempo, que tem a sua dificuldade na fase inicial. Temos conseguido aliar alguns resultados positivos, nem sempre com as melhores exibições, mas acredito que nós temos mesmo muito para evoluir e para acrescentar, porque temos que malta capaz para isso. Ricardo, estamos ao uso do dia ainda. Logo ou amanhã, quando treinares, já vai ser a noite cerrada. Jogadores com oito horas de trabalho, com trabalhos todos eles diferentes. Como é que se motiva uma equipa para vir todos os dias treinar? Olha, eu nesse aspecto sinto-me um privilegiado. Aqui, salvo alguma exceção de doença ou problemas de trabalho, a malta aqui quase nem falta aos treinos. Tirando as lesões, que isso é inerente, nós temos o cuidado de perceber, tivemos o cuidado de perceber quais eram os trabalhos deles, temos o cuidado de perceber qual é o estado deles, temos o cuidado de perceber se no final do treino foi, se lhes escorreu mal, porque o trabalho durante o dia não foi o melhor, se houve desgaste, se nenhum houve. Temos tido esse cuidado, fazemos imensas perguntas. Tentamos ter o máximo de cuidado com eles em todas as questões, desde a recuperação de lesão, desde a condição física e mesmo o estado mental, de forma que eles se sintam bem e que façam aquilo que mais gostam, porque isso é o mais importante. O importante é eles virem para aqui e sentirem-se confortáveis e desfrutarem do treino e no final de semana, as coisas lhes conseguirem sair e eles conseguirem desfrutar do jogo. E se conseguirem associar a isso uma vitória, é a cereja no topo do bolo e acredito que o final de semana deles será muito mais feliz. Pelo menos é isso que nós pretendemos. O fim de semana deles tens um plantel em que só podem jogar 11 e eles estão aqui porque gostam de jogar, porque gostam de estar aqui. Como é que lidas com aqueles que são menos utilizados e os outros que às vezes são convocados poucas vezes, sabendo que eles estão aqui porque gostam de jogar e estão aqui porque não ganham dinheiro, estão aqui por amor ao clube. Como é que é lidar com essas situações? É a parte mais complicada. É a parte mais complicada porque às vezes a semana dita-nos uma coisa, vamos a jogo e as coisas nem é assim. Depois temos mais uma semana e nós temos que ir avaliando constantemente as coisas. Depois é a questão da opção porque é mais importante para esta situação do jogo ou para aquela situação do jogo e é muito por aí. Nós tentamos ser o mais justos possíveis. Claramente que num plantel como o nosso, que tem atualmente 24 jogadores com 3 guarda-redes, não é fácil às vezes deixar a malta de fora e é complicado mesmo para quem fica de fora. E mesmo para nós, nós não gostaríamos, mas é uma realidade que nós temos que entender e também outra coisa que nós fazemos é fazê-los entender que fazem parte do processo. E toda a gente aqui é fundamental. Porquê? Porque hoje é um, amanhã é outro e se todos trabalharmos para sermos mais e melhor, quem está lá em cima vai ter que trabalhar o dobro para manter, quem está em gambas trabalha para querer entrar e depois tem que trabalhar para manter e é um trabalho constante. E eu acho que se isso acontecer ganha toda a gente, ganha o grupo e ganha o clube, que é o principal objetivo é que o clube seja reconhecido e conhecido por aquilo que está-se a fazer aqui. Ricardo, você é um treinador jovem, com poucos anos de treinador, como é que tu documentas, como é que tu estudas o método futebolístico sabendo que amanhã queres ser melhor que hoje? Sim, isto tem sido de ano para ano uma evolução, uma evolução, porque, eu ainda me lembro bem dos primeiros treinos e da primeira forma que cheguei ao treino quando comecei nos Benjamins, lembro-me perfeitamente de como um motivo de adaptar. Desculpe-me interromper, lembras-te também como treinavas, não é tu? Exatamente. Quando tu era jogador. Exatamente. À terça-feira, três voltas ao campo e depois... Como se costuma dizer na gíria agora, tirávamos ali água ao poço, que era uma coisa louca. Hoje em dia, as coisas não são bem assim, aliás, não é só um bem assim, optámos por métodos... Se eu falar interromper, vou te interromper outra vez, tu tinhas que dar três voltas ao campo porque nem sequer havia bolas para treinar, não é? E depois tínhamos bolas que eram tão duras que uma pessoa se não tivesse condição física nem podia com elas. É um facto. Mas nós hoje, pronto, tentámos ter uma metodologia de treino diferente. A componente física é importante, tentámos lá dar de uma forma que o jogador se sinta bem com ela. Eu sempre optei e sempre acreditei em métodos que levem os jogadores para campos fora da zona de conforto. E isso é o que ele estava a tentar dizer um bocado. Ainda me lembro das primeiras unidades de treino que fiz nos Benjamins e recordo-me perfeitamente nas unidades de treino que fui obrigado a fazer quando treinava os júniores e os juvenis ao mesmo tempo. Treinava dois escalões totalmente diferentes, duas idades totalmente distintas, grupos totalmente diferentes e eu tinha que adaptar até porque depois houve uma fase que já havia uma transição de juvenis para júniores e eu tinha que arranjar a forma de ter um discurso diferente em cima e ter uns métodos em cima diferentes e embaixo exatamente. E o que faço hoje em dia? Tem sido um crescimento enorme, também tenho tido o cuidado de estudar, de me licenciar, quando me licenciei foi com o objetivo também de evoluir nisto, licenciei-me com o objetivo do futebol, mas depois estar na licenciatura é tudo, menos o futebol até porque me abriu uma infinidade de portas e tento trazer para a equipa, como eu lhes disse, uma coisa diferente e é isso que nós temos tentado estar a trabalhar, fazer algo diferente, fugir um bocadito dos métodos tradicionais e ir para campos que sejam desafiantes para eles, para que eles se sintam ainda mais motivados a estar aqui para fazer mais e melhor. É um fato. E dentro das quatro linhas, sabemos que a estratégia é importante, sabendo que a tática é importante, sabendo muitas vezes que a qualidade dos jogadores pode fazer a diferença, como é que é o jogo do Ricardo? Nós tentámos que a nossa equipa não seja uma equipa fácil de marcar, que tenhamos capacidade para jogar pelos corredores, tenhamos capacidade para jogar-nos pelo corredor central, tenhamos capacidade para jogar na profundidade e ter-nos capacidade para jogar apoiado. Na primeira fase de construção, tentámos sempre sair com a bola controlada e depois tentámos criar vários tipos de dinâmicas ou em construção até à fase do ataque ou com bolas na profundidade. De forma que, independentemente do adversário, lhes consigamos causar as dificuldades e que eles não nos consigam demarcar tão facilmente porque nós somos fortes pelo lado direito ou porque nós somos fortes pelo corredor interior ou porque nós somos fortes porque fazemos movimentos para trás e para dentro, tentámos de uma forma abrangente ter uma infinidade de ferramentas para que as equipas sintam alguma dificuldade. E depois, uma das coisas que me tento preocupar é que eles se divirtam a jogar à bola. porque, para mim, é o que mais me realiza é olhar lá para dentro e perceber que eles estão-se a divertir a fazer aquilo que nós tentámos criar todos em conjunto. Olhando para o jogo do fim de semana, preocupas-te muito mais com aquilo que a tua equipa possa fazer ou tens uma preocupação também sobre aquilo que o adversário te pode surpreender? Com as duas coisas. É importante nós percebermos o que é que o adversário nos coloca. Hoje em dia, mesmo neste patamar, uma pessoa já tenta observar, já tenta inteirar-se das mais valeias do adversário, sabendo que a semana às vezes pode ditar algo que nos possam surpreender, como pode ser padrão neles. E depois, aquilo que nós consigamos criar e apresentar no fim de semana. Para isso, é importante que os jogadores tenham a preparação deles para que no fim de semana estejam focados naquilo que será o objetivo criado durante a semana para o jogo. E a estratégia é que nós delinearemos para conseguir levar de vencido o adversário, porque o objetivo nosso em cada jogo que tem é buscar pontos aos nossos oponentes. Isso acho que tem que estar inerente na cabeça de toda a gente. que é uma frase feita que é não há jogos fáceis e os jogos ganham-se dentro das quatro linhas. Como é que é o discurso do Ricardo para um jogo em que é favorito e como é que é o discurso do Ricardo para um jogo em que o Ricardo sente conscientemente que terá que usar outras armas porque o adversário tem armas melhores que as tuas? Olha, hoje em dia a parte do favorito eu não gosto de medir assim porque nós somos favoritos conseguirmos pôr em prática as coisas mas nem sempre isso acontece. Para mim o mais importante é que os jogadores saiam capacitados daquilo que nós pretendemos para nós porque mais que nós estarmos preocupados com o nosso adversário nós temos de estar preocupados com nós mesmos nós temos de estar preocupados com aquilo que nós vamos fazer e com aquilo que temos capacidade para fazer e a partir daí o foco deles em quererem-se superar claramente que eu tenho eu tenho tanto medo num jogo contra o último quanto ao primeiro porque às vezes acontece que contra o outro facilita-se e somos surpreendidos e quanto ao primeiro vamos com tudo e nem sempre conseguimos alcançar aquilo que pretendemos para mim é o ideal A minha pergunta é nesse sentido é que tu vais jogar contra o adversário que à partida tu és favorito e a tua postura no jogo é uma postura de desleixo e se vais jogar contra uma equipa que à partida te é superior vais com outra arrogância não eu preparo exatamente da mesma forma era isso que eu estava a tentar dizer eu tento que que a equipa não olhe para o adversário nem pela classificação nem pelo estado deles tento que a equipa olhe para eles como sempre um oponente que nós vamos ter que superar e tento que eles tento que a nossa preparação seja efetiva nesse sentido para que não exista na cabeça deles qualquer coisa que seja só eles querem superar o adversário seja ele quem for e esteja ele no patamar que estiver porque eu acredito que no dia que nós estamos a menosprezar um adversário nós já estamos a perder e se nós tivermos focados estejam eles na posição que tiver estejam eles no patamar que estiver estejam eles na forma que estiver é muito muito mais fácil para nós entre aspas chegar lá e impor aquilo que nós queremos e aquilo que nós pretendemos e lutar com as armas que temos contra eles é um facto isso e quando chegámos aos 90 minutos no jogo alguém lhe bate uma placa a dar o tempo de compensação aqui não temos tempo de compensação chegámos ao fim da nossa conversa com o Ricardo foi tão rápida quanto isso Ricardo agradeço-te a disponibilidade que tiveste para connosco e peço que os ouvintes de Serrada Inquieta olhem para estes clubes e olhem para esta gente para estas pessoas que trabalham aficadamente eu diria não sei se a frase é forte mas por amor ao futebol isto é que é o verdadeiro futebol o que é o que é o que é que é o que é o que é Obrigado.